Música Noite de sexta-feira movimentada na sede da Campeira em Jatai, onde acontece o vigésimo primeiro rodeio crioulo interestadual e décima sexta expoagre. Apesar da noite fria e chuvosa, um bom público comparece à Campeira nesta sexta-feira. A principal atração da noite é o baile, mas nos estandes, nas barracas, a movimentação é bem intensa, assim como de pessoas circulando pelo parque. A festa, promovida pelo CTG Querência Goiana, já se tornou uma tradição na região e anualmente reúne no Parque da Campeira de Jatai integrantes de centros de tradições gaúchas de vários estados, o que a tornou conhecida no centro-oeste brasileiro. Além da exposição de máquinas agrícolas, implementos, veículos e outras atividades campeiras, nos estandes, o visitante também tem a oportunidade de acompanhar e conhecer um pouco mais da tradição gaúcha numa verdadeira integração de culturas. Essa festa, como é tradicionalmente feita todo ano, é a festa do CTG, em que visa a integração de cultura dos gaúchos e do goiano. Aqui hoje está presente nessa festa mais de 11 estados. O objetivo dessa festa, além de estar encontrando os amigos, as famílias que ficaram no Rio Grande do Sul e outros estados também do Brasil, é o rodeio, que é um rodeio de laço, é onde o cavaleiro, o objetivo é laçar a cabeça do boi e também as danças, os estandes que estão, que é feito a feira agropecuária, onde o agricultor tem as condições de poder estar visitando, vendo os implementos agrícolas, vendo as novas tecnologias e também a parte artística. Toda noite é feito o baile, a partir das 21 horas, hoje tem, amanhã também, no dia de sábado, terá novamente o baile e é assim a festa durante o dia inteiro. Amanhã, às 7 horas da manhã, já começam as provas de laço, na parte da tarde, continuam as provas de laço e à noite o bailão. E no domingo, o tradicional costelão, que é feito todos os anos, já é tradição, 150 costelão. Então, é uma festa que, às vezes, as pessoas não interpretam muito bem, porque a cultura é a cultura gaúcha que predomina, mas é uma integração de cultura. É bom ressaltar que é uma festa jataiense, é uma festa da nossa cidade, o poder público tem contribuído para isso, a Prefeitura, a Câmara, o Governo do Estado e as demais entidades que fazem parte da festa, as empresas que aqui estão participando. Então, é uma festa jataiense para receber todos os 11 estados, receber o Brasil aqui na cidade de Jataí, poder rever os amigos, e integrar a cultura goiana com a cultura gaúcha. E até o clima contribuiu também para que fique bem característico. É interessante que, há muitos anos atrás, dessa época, não chovia, e houve a chuva no dia de ontem, no dia de hoje, e trouxe o frio, que é predominante no Rio Grande do Sul. Então, está todo mundo se sentindo em casa aqui na cidade de Jataí. Acompanhando toda a movimentação nos estandes e também de pessoas caminhando pelo parque, pudemos conhecer um pouco mais da tradição gaúcha. E como disse o patrão campeiro do CTG, essa mudança de clima, que há muito não acontecia no mês de julho em Jataí, trazendo o frio e a chuva, foi mesmo abençoada, e em nada atrapalha a festa, que, justamente, busca apresentar para Jataí um pouco da tradição sulista. É, graças a Deus, a chuva também é uma coisa abençoada para a população de Jataí. Mas não, como diz, não é ela que vai interferir a nossa festa, que está bonita, o pessoal está aqui. Temos gaiteiros, estão passando de estande em estande com os gaiteiros, animando o público. O pessoal está presente, pode vir, que tem estrutura para todo mundo. E essa festa nossa aqui é uma festa consagrada dentro da cidade de Jataí. Tem muita gente de fora também, que são os laçadores da parte do laço, que estão presentes. Temos mais de mil, tem 400 laçadores com família, filho, temos mais de mil pessoas acampadas dentro do parque. E a festa nossa está muito bonita. E no domingo, vamos chamar também o pessoal para o costelão, tem o churrasco, pode vir para o parque, que aqui tem a infraestrutura, vai agregar a todos aqui. A festa da campeira segue até este domingo, trazendo a Jataí o melhor da tradição gaúcha, com as atividades campeiras, culturais e sociais. E é óbvio, não faltando os bons gaiteiros, que animam e descontraem o público presente nos estandes. Por tudo que sou na vida, sou grato a minha querência, onde é sempre bolo e flores, na estropiada da existência. Me orgulho e ser pampeano, pra cantar nesse entorno, num grado amor, aos quatro cantos do mundo, e essa terra de amor.